Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com Henrique Cristo aqui na Solche em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.gmail.com Agora, no intuito de iluminar os ouvintes, facultando-lhes assimilar suas palavras, Henrique Cristo, após conceder a bênção, obediente a seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv O Pai, eterno e infóvel, Deus em pó livre, criador do universo, das culnâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do ar, do qual Teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e Tua glória retoram sempre ao Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terrematos, inundações, pestilências, fomes, conscientizarem-vos apenas do princípio das dores que anunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber o que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar e lamentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em dom do Sol. O Sol brilha e, mesmo que todos duvidassem, Ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Messio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou o iner Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes possuído pelo demônio, perdeu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é unilante, não carece de provas. Minhas obras falam por mim. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti. Em todos os sacramentos adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me rendeu com um novo nome. Emre, Apocalipse 3, versículo 12. Emre é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. Emre é o nome que Piratos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpria as escrituras. Emre é o nome que custou, preso do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que sou vos falo, o que escuto do meu Pai tem mim e a paz seja com todos. Bom pessoal, vamos então a primeira pergunta que é do Bob Merlin de Natal. Bom dia, mestre Ingrid. É sabido que algumas religiões ditas cristãs proíbem o uso de substâncias que contenham cafeína, como café e Coca-Cola. O que o senhor acha a respeito? Qual a relação da cafeína com a espiritualidade? Tudo que é demais é veneno. O equilíbrio é a palavra chave. A cafeína faz muito mal se alguém ingerir muito café. Assim como a água faz muito mal se alguém ingerir muita água. O equilíbrio reencer uma vez mais é a palavra chave. Então o café tem propriedades cientificamente comprovadas que fazem bem para o cérebro. Então tudo, mas tudo na dose certa. Aqueles que ficam tomando o café o dia inteiro, depois tem as sequelas. Tudo na dose certa. Então não tem nada que possa porque, vejam bem meus filhos, todas as enfermidades físicas, sem exceção, mentais tem início na enfermidade da alma. Se tua alma estiver doente, aí ela vai te induzir, se estiver mal acompanhada, vai te induzir a tomar mais café, mais qualquer coisa do que eu devido. Então daí faz mal. Mas se tu tomar o que é necessário na dose certa, tu terás o equilíbrio. E o equilíbrio, como eu disse anteriormente, é a palavra chave. Tenho todos a minha paz. Mussi, do sul de Minas. Por que hoje em nossa sociedade é tão comum e grande o uso de bebidas alcoólicas e drogas? Isso um dia irá acabar? É o desespero, a ansiedade que está tomando conta dos habitantes da Terra, da maioria dos habitantes da Terra. Claro que um dia vai acabar, quando este mundo caótico eclutir, conforme está previsto e como é inevitável, através da explosão nuclear, é óbvio que os sobreviventes guardarão algumas recordações, algumas coisas do que viram. Porque a bebida alcoólica está sendo, hoje em dia, usada exacerbanamente para preencher o vácuo da serenidade espiritual que ocorreu e ocorre em consequência de que os falsos religiosos, os vigaristas, os charlatães que se dizem servos de meu Pai, Senhor e Deus e meu servo, enganaram tanto, deram tantos maus exemplos que o povo já não confia mais em ninguém. Então, o que vai fazer? Dopar o cérebro com álcool, ou com porcarias, com outras drogas, que vós sabeis todas, que são ditas diariamente na mídia. Tudo é para preencher o vácuo da consciência divina, porque Deus é onipresente. Mas a maioria ignora a presença de Deus e daí preenche o vácuo produzido pela ignorância com esses vícios. Deus, inclusive, é bom que todos saiam que somente Deus, somente a consciência de Deus é que preenche todas essas coisas. E que a ansiedade é o tapete mágico no qual o capeta, o demônio, a energia nefasta está sentado e é o instrumento que ele usa para chegar perto, para ocupar o cérebro dos habitantes da terra. Tiago Lapini, de São Paulo. Acompanho o nosso INRI sempre que o vejo na TV, nas matérias e entrevistas do site. E sonhei com ele. Sonhei que ele abençoava o Kardec, recém contratado pelo SPFC. E no jogo seguinte ele fez três gols e pediu música no Fantástico. Bom, meu sonho é receber a benção do INRI e tirar uma foto com ele segurando a camisa do tricolor. Existe alguma possibilidade? Bem, meu filho, a benção... Hoje mesmo eu vou participar da benção aqui na hora do programa. Eu peço ao Pai a benção para todo mundo. E todos os que estão me ouvindo recebem a benção. Agora eu peço ao Pai que abençoe os espíritos, os filhos de Deus, as almas. E por acaso o corpo que é portador da alma, do espírito, o veículo, recebe, participa da benção. Agora, se o indivíduo que toma a benção, na hora que ele põe a mãozinha assim, ele estiver vestido com uma camisa dessa, eu não posso proibir. Então essa era a roupa que ele usou para tomar a benção. Então, vai ser uma forma de tu realizar o teu sonho. Tomar a benção, na hora que eu vou terminar o programa, bota a camisinha, essa que tu está querendo. A camisinha que eu prefiro não é a camisinha aquela chamada de vento, é a camisinha, a blusinha. E daí, bota a gana que tu quiser. E, porque afinal de contas, cada um desce do táxi do jeito que quiser. E cada um também, segundo me disse uma última vez, sim, também cada um recebe a benção do jeito que quiser. Mas para receber a benção de verdade, mistério que esteja com os olhos abertos, olhando na minha direção, porque naquela hora estou invocando o meu Pai e com as mãozinhas assim. E o Senhor Deus, meu Pai, te abençoe e protege-me. Tá bom? Rafael, de São Paulo. Caro Senhor Henri Cristo, estou assistindo aos seus ensinamentos e eles fazem muito sentido. Henri, no momento estou desempregado e preciso muito arranjar um emprego antes do dia 20 de maio. Estou pedindo ao Pai um emprego, mas acho que estou tão desesperado para conseguir que não consigo me concentrar e fazer uma oração de qualidade. O Senhor pode pedir a Deus para me ajudar? Eu vou pedir sim, mas não só vou pedir, como vou te ensinar a invocar o Pai, não em oração de qualidade, sim em oração audível. Uma oração que consiga chegar ao infinito, consiga te conectar em simbiose com o artíssimo. Então, primeiro, como eu já disse, no final do programa, tu participa da benção e daí, nessa hora, a benção te cobrirá se tiveres com os olhos abertos e as mãos assim. Agora, quanto a tu orar e ser ouvido, tem a palavra qualidade, que mais é para qualificar o produto, né? Que oração não é produto, né? Para tu ser ouvido, na hora de tu orar, tu fecha a porta do teu quarto e te ajoelha dentro do Pai. Ora, ele, em segredo, ele vê, te ouve e te abençoa com os olhos abertos em direção ao infinito. Aí, tu terás contato direto com o artíssimo, né? E, outra coisa, é óbvio que tu não vai conseguir nunca um emprego em lugar onde ninguém vai te recrutar. se tu chegar lá na hora da seleção, na hora de te apresentar diante do gestor de recursos humanos, ansioso. Aí, ele apenas e tão somente, não te vê ou te pretende, dispensa. Então, tu tens que, primeiro, invocar o Pai em casa. Aí, quando tu chega lá, pensando nele naquele momento, pensando no Pai, e não em nenhum estado, no Pai, ele, o gestor, vai ver as tuas qualidades e vai te atender. Essa pergunta me fez lembrar, inclusive, de um cidadão, muitos anos atrás, quando eu era menino, o nome dele era Jorge Botinho, lá em Glumendal, né? Então, ele tinha uma empresa lá, ele me contou essa... Eu era garoto, né? E ele me contou isso que eu vou falar agora. É interessante, é uma brincadeira, mas foi sério. Ele disse que chegou um indivíduo, isso, para quem vai procurar emprego, tem que ver como é que vai, como é que se apresenta, né? Não pode também ser muito desleixado demais, como é o caso que eu vou citar, como também não pode ser ansioso. De novo, tem que ser equilibrado, né? Então, esse Jorge Botinho, que, aliás, foi o meu primeiro trabalho, eu fui contratado por ele, tinha uns 12 anos, 11 anos. E daí, ele disse o seguinte, contou que uma vez, ele veio um pretendente ao trabalho, ele tinha uma oficina, até hoje existe lá em Glumendal, oficina blusa, né? Ele tinha uma loja de peças, oficina, e daí veio um empregado, um candidato a trabalhar com ele. E chegou lá, em vez de chegar normalmente, o Nick chegou com as mãos, assim, né? Segurando a documentação. Daí, o Jorge olhou para ele assim, o que você quer, rapaz? Ah, eu queria um emprego, assim, assim, então tira a mão do documento, ele falou aquela linguagem chula, sabe? Ele coloca no bolso e vai embora. Olha só a resposta que ele fez. Porque o indivíduo vem numa hora dessa, nessa posição, e ele se bota no bolso porque, geralmente, não sei se vocês sabem dessa geração, geralmente se qualifica malandro, um indivíduo está sempre com as duas mãos no bolso. Então tá, eu estou, ilustrei a minha resposta com esse acontecido nos anos 60. Para que cada um que for procurar emprego, antes de sair de casa, emboca o pai e não tem falha. Não tem falha, é claro, tem que ter alguma qualificação, você tem que, pelo menos com a reina, calçada, ou não sei qual é, o teu propósito profissional. Mas tem que ter alguma coisa que tu faça, ele olha. Né? Então daí tu pega as horas, olha o pai no quarto, com a porta fechada antes de sair de casa, como eu já ensinei há dois mil anos, que está em Mateus 6, versículo 6, ele te ouve, ora com firmeza, com os olhos abertos, porque os olhos fechados são mais ver trevas. Com os olhos abertos, mas não ver trevas, e sim ver a luz no infinito. E daí tu vai lá com segurança, tranquilo, chegando lá no departamento pessoal, no setor de recursos humanos, tu lembra dele, lembra daquele momento íntimo que tu estivesse com ele, com o pai lá no teu quarto, ficas reluzente, ficas brilhante, sereno. Aí tu vai ser contratado. Tenho todos a minha paz. Lucas de Marco, de São Paulo. Apesar de ser relativamente de fácil entendimento, gostaria de saber do Ligue, o verdadeiro sentido deste provérbio, o bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. O bom entendimento, que é próprio dos sapientes, dos instruídos, dos inspirados, dos que sabem o que querem, de onde vier e por onde vão, ou pelo menos sabem o que querem. E o caminho do prevaricador, o prevaricador é áspero, o caminho do prevaricador, lógico, porque ele, ignorando ou não as leis naturais, os protocolos, os costumes, enfim, a educação que é necessário, ele fica extrapolando. Prevaricar significa não adaptar-se a uma ordem estabelecida. Então, é claro que o caminho dele é áspero, porque ele vai levar um tapa aqui, um soco lá, um pontapé mais adiante, e um não, e mais outro não, e vai rastejar sobre a terra. Então, tem que ver principalmente os prevaricadores que prevaricam contra a lei divina. Esses são os mais humilhados, os mais vexados e os mais castigados. Buscai, meus filhos, eu já disse há dois mil anos, o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, busquei compreender dentro da simplicidade a lei divina e o restante vai. E reitero de novo que a ansiedade é o inimigo de todas as realizações humanas, porque a ansiedade é a residência fixa do maligno. Todas as pessoas ansiosas estão acompanhadas. Então, tem que remover a ansiedade, obter a serenidade de invocar no Pai. De novo, reitero uma vez mais, no quarto, a porta fechada, em casa. Não vai nas igrejas, porque nas igrejas você vai pegar a ansiedade de todos. Aquela gritaria, aquela, sabe? Não, em casa, no quarto, a porta fechada, tu invoca o Pai e ele te vê, te escuta. Reitero de novo, eu falei ali em Irlanda para invocar no quarto, a porta fechada, em casa. Quem tem Bíblia ou que tem acesso à Bíblia na neta, Mateus 6, versículo 6. Tenho em todos a minha parte. Leandro, do Rio de Janeiro. Irre, como administrar ou dominar pressentimentos e intuições ruins para evitar o tormento? Por favor, repete a pergunta para eu entender melhor. Irre, como administrar ou dominar pressentimentos e intuições ruins para evitar o tormento? Ah, entendi. Aí é tão simpático. Muitos de povo, eu só falo isso, mas eu tenho que ter uma resposta quando a pergunta é tem o mesmo sentido para evitar pressentimentos, pressais ruins, desgraças, balas perdidas, sequestros, mortes, doenças. Invocar o Pai no quarto com a porta fechada. Até encontrar a paz. Se tu invocar uma vez e não sentir, ao colocar a mão assim, a energia do Pai descendo, então invoca mais uma vez. Lá, no máximo até a terceira vez, tu vai conseguir, se tu for sincero e abrir os olhos e olhar em direção ao infinito. Assim, O Pai, Eterno, Enefave, Deus Infalível, Criador do Universo, Santo, Santo e Ricardo seja teu nome, Seja feita a tua vontade, Assim na terra como no céu, Graças te dou pelo manchar que emana de ti. Aparta-me dos erros, Ilumina-me, Para que eu te sirva sem equívocos, Glorificando-te, Hoje sempre, O Pai, Então diz, Ilumina-me, E daí tu recebe, Vai sentir, As energias do Pai, Formigar as tuas mãos. E daí, Então tu, Tu anula, Todas as coisas, E quero reiterar uma vez mais, Deixar-me em inglês, Não sou religioso, Sou contra todas as religiões, Sou, Porque religião, quando não é um equívoco, é um embuste, Porque meu Pai é onde presente, onde sente, onde importante. Então tem que deixar claro, não sou religioso, Estou, sou filósofo, Ensino a liberdade consciencial, Estou ensinando, Como conectar com ele, Diretamente. Porque eu disse, Já dois anos, Que ninguém precisa auxiliar, De intermediário, Eu ensinei a orar ao Pai direto. Agora, quem não consegue invocar o Pai, Precisa de intermediário, Então, o problema, É o rastejar sobre a terra. Que quem precisa de intermediário, Parar com Deus, Fica rastejando sobre a terra, Atrás daquele que é o intermediarista. Atrás, é. Fica rastejando. Seja uma estátua, Seja o que for. Então, tu envoca o Pai, Diretamente, Pega ele, Humildemente, E vai ver o resultado, A reação. Tu vai poder viajar, Andar, Para onde for, Sendo que aquela segunda, Só que não pode invocar o Pai em casa, Pois cheguei na rua e esquecer dele. É bom lembrar dele, Em cada momento, Puder, Ao contemplar as belezas das plantas, E que seja, Lembrar, poxa, Como o bondoso Pai, Que propiciou que todas essas coisas existam. O mar lindo, Olha como é bom ver criatura, A filha sobre o Pai. Coisa assim. Aí você vai, Onde quer que você esteja, Tu conseguirás sempre manter a simbiose com o Pai. E lembrando-se, Não sou religioso, Sou filó, E sim, As leis naturais. Tenho toda a minha paz. Eric Eberhardt, De Mogi das Cruz, São Paulo. Bom dia, Inge. Estava vendo o Êxodo 21, E algumas coisas me chamaram a atenção. Quando alguém matava com consciência, Este também deveria ser morto. Ou seja, Era olho por olho e dente por dente, Como dizia Êxodo 21, 24. Trazendo esses ensinamentos para o dia de hoje, Por exemplo, Quando algum bandido mata a outra pessoa, Esse bandido deverá ser morto? Esse sistema de justiça ainda vale para o dia de hoje? A lei de Deus é eterna. A lei de Deus não é embora dos homens, Que carece de emendas. É eterna. Só que para colocá-la em prática, Hoje em dia ela está em vigor sim, Só que clandestinamente. Ela é eterna. Então, para colocar em prática, Agora, oficialmente, A lei de Deus, Haveria muitas injustiças. Que é a coisa mais fácil que tem, É para testemunhas. Para... Assim como comparado ao pistoleiro, Então, a lei de Deus é eterna. Só que na atual conjuntura, É muito difícil, Colocá-la em prática, No âmbito da justiça. Muito difícil. Inclusive, muitas vezes, Eu vejo pela televisão, Muito recentemente, Condenado à morte, Ficou vinte, trinta anos lá, E depois de trinta anos, Descobriram que não era ele o caminho novo. Recentemente eu vi, Se não me equivoco, Nos Estados Unidos. O indivíduo ficou trinta e poucos anos na madeira, Esperando o corredor da morte, E só agora, Descobriram que ele era inocente. No Japão também, Parece que recentemente eu vi assim. Então, quer dizer, Esse é o problema. Mas a lei de Deus está sempre em vigor. Então, ela está operando, Agora, Estão operando na clandestinidade, Porque as leis dos homens são, Assim, Cheias de fissuras. Então, elas estão na clandestinidade. Muitas vezes, As pessoas estão fazendo a coisa diretamente, Porque o poder judiciário é moroso, Porque os homens, os juízes, São humanos, Estão pecados. Então, daí, Está havendo um problema sério. Está se exacerbando a violência. Não só aqui no Brasil, Mas no mundo. E daí, Tem alguns que não estão tendo paciência De esperar a justiça divina. Mas o conflito para todos que sabem de Deus, É que nada acontece na terra, Sem o consentimento de Deus. Então, quem tiver a proteção dele, Não será atingido por nenhuma injustiça. Tem em torno da minha paz. Igor, de São Paulo. Existem literaturas que afirmam que o trono localizado no Vaticano, Seria uma réplica imperfeita do trono do anjo caído. Qual sua visão sobre isso? Aquela cadeira incandescente, Que estava na Europa, lá em Roma, Ela é uma réplica de tudo, Um pouquinho de cada coisa das fantasias, Que ela representa perante a humanidade. Porque a legitimidade é uma coisa que só o Pai dá. Por exemplo, eu estou aqui sentado, Este trono foi feito por um servente de pedreiro, Servente de pedreiro, Que o Senhor inspirou a fazer isso. Ele nunca tinha feito nenhum trabalho deste. E ele foi feito por um servente de pedreiro. Porque o Senhor o inspirou para fazer. Então é uma outra coisa. E este trono foi legitimado no interior do arquitetrado Belém. Quando jogaram a cadeira no intuito de me derrubar no altar, Conforme podem ver fotos e tudo, O Senhor disse, Tome-a, transforme-a em trono, Para legitimar o trono que haverá na minha casa, disse o Senhor. Aí mais tarde ele mandou um servente de pedreiro fazer esse trono, Que foi legitimado no 28 de fevereiro de 82, No interior da Catedral de Belém do Pará. Quem quiser ver os detalhes dessa história completa, Só o Senhor repartiu em recrito por Norconver, Contém todos os detalhes. Então Deus escreve direito mesmo que por minhas tortas. Porque os homens se entornam nas linhas. Então ele é legítimo o trono dele, Que ele mandou instalar aqui para eu assumir a minha condição de regente do reino de Deus, Porque rei dos reis é meu pai. Eu sou obediente a ele. Ele é o Senhor. E ele mandou que eu ficasse aqui explicando as coisas dele no trono, Que ele mandou um servente de pedreiro confeccionar, Certamente porque os artesãos, os competentes artesãos, Estavam muito ocupados. Então ele mandou. Porque o meu pai não escolhe os capazes. Meu pai capacita os escolhidos. Ele sempre disse isso. Que os capazes estão muito ocupados, Estão recebendo títulos honoríficos, Estão se vangloriando em suas vitórias. Então ele capacita os escolhidos. Isso em todos os sentidos. Os meus motoristas. Tudo o Senhor que capacitou. Entende? Até agora eu não consegui ter um motorista Para conduzir o veículo da SOS que veio já capacitar. O meu pai que capacitou. É assim. E assim é tudo. A minha túnica é feita por além do Senhor que capacitou. Tudo. Minha sandália, tudo assim. Ele não escolhe os capazes. Sempre assim o Senhor. Jardineira, tudo. Ele que capacitou. Ele que inspira. Ele que mostra como tem que ser feito. E vai sendo feito. Assim é tudo, meus filhos. É assim. Por restante, falei outra oportunidade. Não nos faltar a oportunidade da graça do artista Para esclarecer as coisas do Senhor. Pessoal, vamos para um breve intervalo. Já voltamos. Voltamos, pessoal. E agora nós voltaremos ao assunto do sábado passado Respeito do filme Mar Adentro que me recomendou. Eu vou repetir a pergunta do Manuel Mendonça de Açores, Portugal. E logo em seguida farei a pergunta da Jade. A pergunta de hoje da Jade aqui de Brasília. Então a pergunta do Manuel era assim. Outro dia vi um filme de um indivíduo que ao mergulhar no mar bateu com a coluna e ficou paralítico. Do pescoço para baixo. Durante anos ele foi um peso para sua família, pois não conseguia movimentar seu corpo. Ele passou anos e anos a pedir eutanásia assistida e foi sempre negado. Gostaria de saber também a opinião do Inri sobre este assunto. Se deveria essa pessoa ter o direito de terminar a sua vida ou não. Agora, a pergunta da Jade de hoje, de Brasília. Inri, eu assisti o filme Mar Adentro que agora tem uma eutanásia e fiquei com algumas dúvidas. Qual a penalidade divina para quem pratica ou se submete à eutanásia? Essa é a primeira pergunta. Só tem essa pergunta, né? Não tem mais. Hã? Então vamos lá. É o seguinte. Primeiro que esse assunto aí eu recomendei semana passada que assistissem esse filme. Inclusive eu assisti para poder me posicionar. É um filme muito chocante. Quem não assistiu assista. Que qualquer pessoa que assistir esse filme, depois quando surgem os problemas do cotidiano, sejam todos pequenos. É uma realidade. É um filme da vida real. Agora, quanto a penalidade para alguém que se submete a eutanásia, que busca a eutanásia, ela, nesse caso aí, ele já pagou a penalidade dele. Ele levou 28 anos tentando, 28 anos sofrendo. Então, quando ele desencarnou, quando ele partiu desse mundo, já partiu limpo, livre. Todos os pecados que ele cometeu antes para ter acontecido o que acontecia com ele, ele já resgatou durante esse período de sofrimento e deixou uma mensagem bem forte. Quem assistiu o filme vai entender. Entendeu? Mensagem bem forte que a pessoa pode, o ser humano que assiste esse filme, pode pensar bem o que fazer para não passar por aquele processo. Porque quem prestar bem atenção vai perceber que ele não soube explicar o que aconteceu com ele para ele ter se jogado daquele jeito no mar. Ele que conhecia o mar. O marítimo, o maruxo. Ele foi possuído nessa hora em que aconteceu isso com ele e com o espírito. Assim quatro pessoas que são possuídos por um espírito jamais atacaram. Um Подdor meu investigator te должituando. ele foi possuído no Espírito agora uma parte do débito dele sem saber a pessoa que tirou ele da água que não sabia que ele estava exaurindo ela de uma certa forma ficou com um resquício do débito dele porque na ignorância ela foi fazer isso pensando em fazer o bem mas isso é uma outra coisa então vamos lá, essa pergunta é a primeira qual será a penalidade? então a penalidade ele pagou, não a penalidade dele ter sofrido o acidente se ele sofreu o acidente por causa de dívida carmática que daí ele se fez mal acompanhado e teve aquele momento de possessão que empurrou ele para dentro do mar eu já vi casos assim, absurdos de pessoas que depois diz, olha, eu não sei o que foi uma força me empurrou e eu fui, às vezes na frente do carro depois sobrevive até então assim agora depois vamos lá ver depois a purgação dele fez com que ele saísse zero no meu juízo no meu entendimento que o Senhor me dá ele sai dali leve e solta vai lá, valeu a segunda dúvida é a seguinte por que Deus permitiu que Ramon São Pedro permanecesse vivo por quase 30 anos? bem, de certa forma acabei de responder que ele ficou resgatando o débito dele e que como Deus é perfeito ele facultou que nesse trânsito nesse trajeto nesse transcorrer de tempo também ele produzisse vários outros sinais dessa ocasião de ele conhecer certas pessoas o comportamento das pessoas exemplo daquela que foi assumir a defesa dele as fraquezas humanas do sacerdote que veio lá tentar convencê-lo enfim quem assiste o filme olha, é um filme dos filmes mais chocantes que eu já assisti e quem não assista porque o lado positivo deste filme o lado mais positivo dele por isso que eu recomendo que assistam sim que a pessoa que assiste esse filme ela vai terminar um filme muito serena ela vai começar ela vai terminar o filme percebendo que aqueles grandes problemas que ela julgava ter não são nada porque ela pode andar ir voltar lutar então esse filme é muito bom no ponto de vista pedagógico sim entende e também é bom para se enxergar como o Estado interfere às vezes indevidamente na vida do indivíduo do ser humano quando a gente vê a cena que foi levada diante do juiz dos juízes lá togado e que nem se quer deixar ele falar porque o regulamento etc tudo isso é bom para os estudantes de direito também é muito bom analisar isso para os legisladores e também é bom analisar para aqueles que buscam o conhecimento da metafísica de ver como funcionam as coisas como as pessoas no limite no limite elas conseguem inclusive tudo indica que ele desencarnou sem a consciência de Deus mas ele esteve permanentemente assistido por Deus que é o que manteve ele o equilíbrio olha quando ele falava as coisas como ele às vezes transmitia mensagens contundentes de sabedoria assistam o filme eu recomendo não deixem de assistir é um filme diferente eu levei um mês para tomar decisão de assistir que meu filho lá do Portugal me escuse porque pelo título quando eu fiquei sabendo eu vi assinados e falei não faz um filme não vai me deixar muito mal no chão astral disse porque o senhor não assiste daí eu disse não agora eu vou assistir mas não é muito importante assistir para que depois o lado mais positivo do filme é esse de que todos os teus problemas se tornam minúsculos quando você assiste esse filme vai te dar inspiração para lutar para vencer para batalhar para uma razão profunda sublime de viver e essa é a mensagem mais sublime do filme ela pergunta também se o senhor acha se as autoridades estavam certas em negar o direito à eutanásia é o que eu acabei de dizer aliás me antecipei que é bom que esse filme seja assistido até por legisladores e estudantes de direito que futuramente podem se tornar legisladores e ver que tenham cuidado em ver que são as leis como criam essas leis que tem a misericórdia ou que tem o direito de um juiz togado decidir que uma pessoa tem que ficar sem poder se mexer até exaureio tudo isso nesse caso eu acho que o Pilatos teria sido um juiz mais coerente eu acho que o Pilatos nesse caso o Pilatos seria um juiz mais misericordioso do que esses que estavam ali no filme que ele teria de ter lá o minhas mãos não é verdade? enquanto que aqueles ali não não porque não pode porque não tem lei porque a lei não porque existe um juiz se o juiz não pode enxergar as fissuras da lei o seu magistrado não tem capacidade de enxergar as fissuras da lei então ele fica em casa porque o juiz tem a obrigação sim de enxergar e usar o bom senso quando uma coisa tem sentido se não tem porquê ele é apenas uma estátua então o juiz tem sim na minha opinião do meu juízo e do conhecimento que eu tenho sobre o direito que o juiz tem sim a obrigação de fazer o juiz ele dizer não pode deixar ele falar por isso eu estou ali não é um juiz não pode deixar ele falar porque vai contra o protocolo então pega seu guarda-chuva sua maleta sua sacola e vai para casa e pare de sugar o horário público pare de viver as custas do povo do horário do salário público então se não tem sequer eu estou mergulhando aquele juiz lá do filme não tem sequer capacidade de dizer não está bem nesse caso você está numa exceção quer ouvir querendo ouvir sim o que ele tem a parada meditem as filhas e a última pergunta dela é por que o catolicismo não permite essa prática o catolicismo não tem poder para permitir qualquer coisa ou despermitir só quem acredita nas fantasias dogmáticas é que obedece ao catolicismo catolicismo aqui no Brasil que seria oficialmente um país laico e lá no filme eles falam que é um país laico então o catolicismo é uma coisa que tem que a minha sinceridade sinceramente eles podem dizer que eu sou mas é eles os fanáticos do catolicismo são doentes é porque é uma doença uma doença uma pessoa que estuda na faculdade faz curso superior engenheiro médico depois vai se ajoelhar dentro de um boneco de uma boneca e acreditar que aquilo ali vai fazer alguma coisa por ele é doença porque até que a pessoa ignorar que ela não vai na escola que ela não estuda as leis naturais que ela não estuda biologia filosofia mas geralmente nas academias de ciências ensinam essas coisas então depois diz que ela ainda vai lá se ajoelhar dentro de uma boneca de uma boneca porque ela está precisando de um tratamento espiritual analisem bem analisem bem sejam bem reais eu conheço eu conheço um psiquiatra que se tornou meu amigo que ele disse olha depois que eu vi compreendi morava em São Paulo não vou dizer o nome dele para não prejudicar socialmente mas que ele descompreendeu e que fez um exemplo lá no interior dele e percebeu que ele foi arrastado pela família católica mas que agora ele ia começar a ser um livre pensador que ele ia começar a raciocinar por conta própria porque todas as coisas que são anormais que são contra a lei divina são doenças quando se persevera quando se insiste obstinadamente entende? é uma coisa anormal é anormal e é anormal sim um ser humano de carne e osso raciocinante que fala que trabalha que é advogado que praticamente ensina que constrói prédios que é engenheiro e vai lá e se ajoelha de repente é uma estátua cega, surdemuda e pede para a estátua uma proteção isso é uma coisa anormal e não é cristão porque cristão ouve e leva em conta o que eu falei tu quando orares entra no teu quarto fechado a porta ora o teu pai celeste em segredo ele vê o que se passa e te abençoa Mateus 6 versículo 7 esses são os cristãos inclusive os evangélicos que também não levam isso a sério são os evangélicos que não levam a sério o que eu falei o evangélico é alguém que reconhece que pratica os ensinamentos que eu deixei que são o evangelho genuíno aqueles que negam a reencarnação que eu ensinei no evangelho não com essa palavra mas que eu disse que João Batista era o Elias o profeta Elias logo reencarnado aqueles que negam tudo isto são os evangélicos é aquele escritório eu não sinceramente mas eu não gostaria nem de falar disso mas já que tenho que falar a verdade porque eu disse a gente conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres eu estou obrigado a falar a verdade para isso se eu não falar a verdade eu vou me sentir igual a esse que roubam o erário público pior ainda porque eu vou sentir que estou roubando de meu pai estou sendo pervaricador não estou cumprindo a vontade dele as ordens que ele me deu então sou obrigado a falar a verdade dou a quem doem mas na luz de meu pai reitero uma vez mais continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam sabem meus filhos quando é que eu ensinei essa lei pela primeira vez há dois mil anos há dois mil anos eu ensinei quando eu proferia a parábola do talento é fora de olhar lá na minha dois anos depois de mim muitos adotaram alguns adotaram essa lei inspirada por Deus mas há dois mil anos quando eu falei da parábola do talento eu ensinei a lei da igualdade prestar atenção ler a parábola a parábola do talento quando eu expliquei que aquele que tem tudo lhe será dado enquanto que aquele que não tem até o que pensa ter se lhe atirar essa é a lei da igualdade porque aquele que tem se esforçou para ter então ele sempre vai receber mais prestígio amor e até bênçãos e aquele que não se esforçou para ter que não fez nada vagabundiou dentro da lei da igualdade que ensinei dois mil anos fica obviamente rasteirando já no amigo ou invejando ou odiando que ele não tem mas ele não tem porque não procurou não lutou eu também ensinei a dois mil anos busque e encontrarei bater e abrir-se-vos-á porque todo aquele que pedra e sede que busca e encontra e que bate abrir-se-á mas bater sempre com a doença do artismo buscar com a doença do artismo pensando neles sempre 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 em cada momento da tua vida não tenha preguiça não invocar o santo nome em volta não mas pensar no Senhor no único santo sempre não invocar se você invoca o santo nome em volta o que vai acontecer? na hora que tu precisas não vai ser ouvido por isso que eu disse a Deus não deve invocar em volta então na hora que tu precisas tu invoca aí não vai ser ouvido só invocar o Senhor e eu digo santo nome porque alguém bem disse o Senhor que ele não ninguém pode dar nome para ele porque ele é o Senhor ele é o único ser incriado então eu disse santo nome no novo Pai Nosso eu digo santificado seja teu nome porque santificado eu digo quando eu digo santificado seja teu nome eu estou querendo dizer que ninguém deve babujar ele que ninguém deve invocá-lo em vão só na hora de pedir sinceramente é a hora de invocar o Senhor bom hoje não vou outro dia se abordarem esse assunto volto por enquanto terminou aí? então diga para ela qualquer dúvida me pergunte porque inclusive é muito importante estudar analisar assistir esses filmes aparentemente horrorosos mas que tem uma grande lição metafísica tem sempre uma grande lição metafísica nesses filmes da vida real bom vamos então para a próxima pergunta que é do Marcelo Patrício de Maringá a sua bênção mestre Ingi eu, minha esposa Edi Lange e meus filhos recebemos vossa bênção no final do programa todos os sábados mestre quais os passos a seguir para viver eternamente no reino de Deus? Simples se você se tu assistes o programa no sábado e participes da bênção e se aprendes a orar ao Senhor tu viverás eternamente no reino do reino de Deus estará em ti a tua casa será uma sucursal do reino de Deus teu corpo tua casa na extensão todos aqueles que fazem o que eu estou ensinando como eu disse a 2.000 anos o reino de Deus como eu disse a 2.000 anos agora eu reitero ainda explicitar o magnético reino de Deus sutil repleto de energias sinais de luz está entre vós eu disse a 2.000 anos eu falei que o reino de Deus está entre vós está em Lucas 2.17 agora eu digo completando explicando o magnético reino de Deus sutil repleto de energias sinais de luz então por que sutil? porque ninguém pode pegar a mão não é um prédio reino de Deus não é um palácio magnético repleto de energias sinais repleto porque não existe energia mais poderosa mais forte do que a energia de Deus e sinais por que? porque através de sinais tu entende se estás fazendo uma coisa bem ou não se estás errado ou não os sinais aparecem e luz porque a luz do mundo a luz que Deus derrama sobre o mundo sobre ti na tua casa sobre todos aqueles que levam a sério os ensinamentos que ministro da parte dele de reitero uma vez mais não quero viver aqui na terra nenhum segundo se não só para cumprir a vontade do meu pai se eles perguntaram para mim valeu meu prazer valeu meu dever para os jornalistas que vieram aqui fazer uma entrevista sobre para uma universidade aqui e daí eu disse que o meu prazer maior o ápice do meu prazer é quando eu encontro alguém que queira saber a verdade alguém que queira adotar a verdade uma conduta séria equilibrada sem deixar de ser bem e morar claro aí perguntaram para mim o que eu mais odiava eu digo não posso odiar nada então o que mais me deixava triste eu digo me deixa muito triste quando eu vejo a ignorância a escravidão dos dogmas quando eu vejo o obstinado rastejação o obstinado prazer de rastejar através de ídolos e falsos profetas isso me deixa triste mas eu tenho consciência meu pai disse que isso faz parte que os que assim procedem é porque ainda não conseguiram vislumbrar nenhuma fissura que leva à luz então é uma questão de tempo aí eu me conforto e onde eu me conforto nos momentos mais difíceis uma vez umas psicólogas disseram como é que o senhor consegue ter tanta superação esse é o termo que eles usam superação estudar minha história e tudo digo porque eu me refugio no regaço no aconchegro no pai Senhor Deus então ele sempre me dá um novo alento me mostra o que devo fazer como devo como processar como proceder quando estou diante de criaturas imbecis seres estáticos que não raciocinam cérebros repleto de conteúdo intestinal o que eu tenho que fazer é refugiar-me nele e ele me dá valento me dá ânimo renova a simbiose com ele é isso que eu recomendo a todos que me ouvem refugiem-se no Senhor nos momentos difíceis e toda dificuldade será sobrepujada pelo poder pela energia pela luz que ele emana tenho todos a minha paz boa tarde meu nome é Lucas O'Hara aluno do oitavo semestre do curso de comunicação meu grupo de TCC está elaborando um projeto o projeto consiste em repaginar o canal com mais humor mais amor e mais vida gostaríamos de saber se existe a possibilidade da santidade em Cristo nos enviar uma bênção ao nosso projeto para passarmos antes da apresentação seria a chave de ouro do nosso projeto o propósito do pedido desta mensagem é 100% acadêmico integrantes do grupo Lucas O'Hara Antônio Biagioni Estefani Morato Gabriel Routes Lírio Raceira não diz de que cidade é São Paulo cidade que é a Lucas São Paulo São Paulo não, não, faltou só isso eu vou de qualquer maneira eu peço ao Pai não benço nunca demais peço a Ele a todos não benço assim respondo mais uma pergunta falo tudo isso ou termina isso aí então tá tem mais Lucas espera um pouquinho daí eu peço ao Pai para ti e para todos mas não saia dali filho porque agora só quero concluir mais a pergunta para não deixar aí o restante fica para salvar o bem sempre se eu pedir ao Pai agora a bênção encerra o domingo que pese já está no horário mas vamos lá outra pergunta é da Andréia de Brasília e até hoje existem arqueólogos que procuram pelo Santo Grau o cálice que o Senhor teria usado há dois mil anos na última ceia afinal o Santo Grau tem algum significado para o Senhor ou é apenas uma lenda sabe que eu não faz muito tempo que eu vi um documentário efetivamente que vem a calhar essa pergunta é um documentário onde estão procurando obstinadamente pelo chamado Santo Grau em resumo um copo um recipiente que supostamente eles supõem que querem encontrar um recipiente que eu tomei o vinho na última ceia certa feita em Curitiba uma estudiosa muito dedicada me fez essa pergunta e daí eu já respondi para ela e vou responder aqui de novo ela perguntou para mim assim ela veio falar toda entusiasmada toda embriagada com a ideia de encontrar Santo Grau também ela estava pesquisando também estava em busca daí estava na minha sala de audiência eu peguei um copo e tomei um gole de vinho como ela disse o Luan agora para dar o exemplo aqui eu tomei um gole de vinho e perguntei para ela tomei um gole de vinho e perguntei a ela não se estranhe porque eu disse às vezes que eu beberia do fruto da pideira novamente no reino do meu pai convosco os que vivem comigo obviamente também então eu perguntei para a minha filha qual é o mais sagrado o cálice mais sagrado esse que buscais encontrar nas escavações arqueológicas ou esse que o filho do homem usou agora e ela olhou para mim pensou e pegue na mão e ela olhou para mim e nunca mais quis saber onde está o cálice antigo porque pense bem também tem limite ficar procurando sabe qual é o copo que eu tomei o vinho não sei esse mesmo copo foi usado até pelo soldado romano de repente ou por quem quer que seja que é o cálice sagrado então pronto vá não vou tomar depois não vou tomar agora porque agora estou trabalhando trabalhando não estou trabalhando porque o sábado do senhor não trabalha quem faz o que ama nunca trabalha eu estou fazendo o que eu amo mas então vejam bem que sirva isso a arqueologia é uma ciência muito importante arqueologia paleontologia antropologia são ciências biológicas são importantíssimas só que sempre de novo o equilíbrio a pessoa fica saindo cavando para o pago encontrar o copo o cálice que crita existem esses estudos arqueológicos eu vi na televisão um indivíduo alguém que desconfiou que encontrou um pedaço da cruz foi crucificado depois nessa cruz parece que dividiram botaram um pedacinho mas da suposta cruz em cada catedral em cada igreja você viu isso? pode me lembrar em que lugar está isso aí para até dizer para eles é um documentário Os Segredos da Bíblia é um documentário Os Segredos da Bíblia lá e daí é impressionante é muito interessante o documentário quem quiser poder pode ler eles estão lá decifrando e daí mostraram que depois cada catedral tem um pedacinho de cruz inclusive na Europa quem viveu na Europa como eu vivi nove meses na França tem a ocasião de descobrir que algumas toneladas de cruz foram vendidas na Europa e no Velho Mundo depois havia toneladas de relíquia de cruz era um produto altamente lucrativo e cada um trazia um pedacinho da relíquia da cruz e vendia com um caldo isso aí eles mostram naquele filme Os Borges dos Borges é um filme dos Borges exatamente quem quiser procurar para quem gosta de estudar o filme dos Borges que é o filme daquele Alexandre VI o genitor da Euclésia da Borges enfim é um filme histórico então também quem quiser conhecer melhor essas coisas assiste também os filmes Roma então daí o mesmo que lá foi mas caralho isso que vendia cavaco de cruz para tudo quando é lá imagina só quantas toneladas de cruz quantas árvores foram ceifadas derrubadas para vender cavaco de cruz nas paróquias sabe coisa assim tão absurda inclusive a hóstia por que que ninguém mais agora ninguém mais obrigado a confessar comungar para comungar tem que confessar em jejum e agora vai lá e nem precisa ser um sacerdote qualquer um cidadão lá que tem o título de ministro entrega a hóstia antigamente tinha que ser assim os antigos pergunte aos vossos avós viu filhos que estão te ouvindo antigamente tinha que fazer assim primeiro tinha que comungar confessar em jejum depois tinha que se ajoelhar dentro do oficiante olho fechado veja bem para não ver a cara no lado olho fechado e lilo para fora e o oficiante ia corvo crisco e botava ali uma amostra na boca diz que aquela hóstia não podia nem mastigar para que saia saco agora eu até uns anos atrás fui exposto na net eu tinha até na net também para quem quiser ver o preço de cada hóstia foi mostrar como é que fabricam uma freira fabricando uma máquina e era 50 centavos se não me engano aquela hóstia quer dizer acabou sabe por que? porque estou de carne e osso aqui na terra ninguém pode comer meu corpo em forma de pão nem beber meu sangue em forma de vinho eu disse na última ceia assim ao partir do pão comei este meu corpo bebei este meu sangue fazer isto em memória de mim esse sangue não tivesse a ser e podem ver que por coincidência depois que declarei publicamente há algumas décadas quem sou ninguém mais tem autoridade para impor nem ajoelhar não se ajoelhar não a hóstia porque a humanidade a consciência coletiva o inconsciente de cada um foi impregnado com a realidade e o sacerdote não tem mais a autoridade para mandar se ajoelhar para comer a hóstia é meus filhos a realidade ou é ou não é ou é sagrado ou não é ou cálice sagrado é imagina só se alguém resolvesse se algum arqueólogo resolvesse se tornar corrupto e saísse por aí mandando fabricar e envelhecer cálices dá um jeito de fabricar envelhecer e vender por aí a não ser quase mil dólares por santo grau mas agora com a globalização não dá para essas coisas sempre os cientistas fazem testes de laboratório e vou mostrar que é uma falsa uma falsa uma falsa bem agora o tempo já passou as perguntas que não me deram para hoje ficam para o sábado que vem antes de pedir a bênção quero dizer a todos que me ouvem que a semana inteira eu convido minhas obrigações revisando textos da internet fazendo todo o dever de casa que meu pai me deu eu fico pensando e nas minhas orações lembrando desse dia santo que para mim é o sábado lembrando desse encontro que eu tenho convosco esse momento mágico para mim pelo menos em que eu sinto como se eu estivesse dentro da casa de caramba de vós eu sinto assim uma conexão entende e eu na hora da bênção lembro de novo quase que adentro a vossa casa porque o meu coração está cheio de amor por todos aqueles que vêm me ouvir porque querem conhecer a verdade lembrem-se sempre disso só para isso e sábado para mim além de ser o dia do Senhor o dia mais sagrado o dia mais sublime para mim é o dia que a gente se reencontra isso que é importante onde quer que eu estou que eu lembro todos os dias das 11 ao meio-dia eu fico lembrando que tem alguns filhos de Deus que estão me vendo nos programas de reprise mas sábado é o dia que eu me encontro aqui ao vivo e acordo vou pedir ao Pai a bênção lembrando da bênção para os estudantes sim tu podia reler agora então para mim só para eles se voarem meu nome é Lucas O'Hara aluno do oitavo semestre do curso de comunicação meu grupo de TCC está elaborando um projeto o projeto consiste em repaginar o canal com mais humor mais amor e mais vida gostaríamos de saber se existe a possibilidade da santidade em Cristo nos enviar uma bênção ao nosso projeto para passarmos antes da apresentação seria a chave de ouro do nosso projeto o propósito do pedido desta mensagem é 100% acadêmico integrantes do grupo Lucas O'Hara Antônio Biagione Stephanie Morato Gabriel Routes e Plínio Raceira pronto meus filhos na hora que eu vou pedir ao Pai a bênção abram os olhos se quiserem participar ponham a nossa e os meus filhos que estão chegando agora também pela primeira vez se quiserem participar colocam a nossa com os olhos abertos e eu invoco ao Pai e também obviamente todos os integrantes da Compraria dos Benefícios Oh Pai eterno Inefável Deus Infalível Criador do Universo das culminâncias do Teu Reino do Trono do Teu Poder do Ar do Caldo dos Dores Temíveis Tudo Descobrem Tudo Vem Abençoe Teus Filhos com Saúde Luz e Justiça porque Tua é Tua Glória para Tua sempre Oh Pai que a paz seja com todos meus filhos até sábado e até sempre Pessoal este programa estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no Youtube Henrique Cristo TV e não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado logo no início do programa então uma excelente semana a todos e até sábado que vem e até sábado